A entrada de empresas no transporte rodoviário interestadual ou internacional se deu por regime de concessão ou de permissão, sempre com licitação, de 2001 a 2014. Naquele ano, uma medida provisória recebeu uma emenda considerada um jabuti, ou seja, um artigo sem relação com o tema original que tornou possível a autorização de empresas sem licitação. A constitucionalidade dessa mudança é questionada no Supremo Tribunal Federal. Em 2019, veio uma nova modificação, por meio de um decreto presidencial permitindo a escolha direta das empresas, dada ou retirada a critério do Executivo. Essa mudança também foi contestada, desta vez no Senado, por meio de um projeto de decreto legislativo com o objetivo de suspender os efeitos do decreto presidencial e chegou a entrar em votação em maio. Na época, foi feito um acordo para a retirada de pauta, com o compromisso que o governo enviasse um novo marco regulatório dos transportes em 20 dias, o que não aconteceu. Diante disso, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, apresentou uma proposta que resgata o sistema de permissão com licitação para o funcionamento das linhas. Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, considera que o sistema de autorização simples prejudica a oferta do serviço nas regiões mais afastadas do país, que não atraem investidores. O Estado tem que estar presente nesta questão de transporte e reservar por uma autorregulação do mercado é algo extremamente perigoso, especialmente num país como o Brasil, em que há inúmeras regiões com deficiências muito graves e que não serão atrativas para o transporte coletivo de passageiros. Isso deve se dar a partir de uma concorrência pública com regras claras de licitação, porque isso decorre de uma obrigatoriedade constitucional. Há, inclusive, uma discussão que se trava no Supremo Tribunal Federal. A Agência Nacional de Transportes Terrestres deverá avaliar a cada três meses a demanda de passageiros por trecho e o custo de operação de referência, além de estipular preços máximos para as passagens e critérios de reajuste. As transportadoras interessadas devem indicar itinerário, horário e frequência das linhas que pretendem operar, detalhar a frota de que dispõem e terminais e paradas que desejam utilizar. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso.